Passando por aqui para dar os parabéns para o nosso parceiro muito querido, que já está há muito tempo conosco, que é a Estofaria Venturini. Como vocês sabem, a Estofaria Venturini é especializada em coros, em bergers, em capitoneia, enfim, a Estofaria Venturini faz um trabalho impecável, não é para menos, que é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e pelos antiquários. A Estofaria Venturini abriu mais uma loja, é isso aí. Tem a loja da Miguel Tostes, tem a loja da Praia, no litoral, na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa, e agora tem mais uma loja na José do Patrocínio. Joyce, Cláudio e equipe, super parabéns aqui do Feminíssima, que morre de orgulho de vocês, porque vocês são maravilhosas.